Galera, o Pikachu do Ash pode evoluir pra Raichu no final da nova série de Pokémon. Isso pode ter sido revelado numa sinopse de um dos episódios. Vou mostrar tudo pra vocês, vamos ver as possibilidades. E olha, não existe chance maior que essa. Ele nunca esteve tão perto de realmente evoluir pra Raichu. Será que é o fim do Pikachu como nós conhecemos? Vem comigo! Oi, nerds! Eu sou o Rian e seja muito bem-vindo. Galera, esse vídeo tá saindo de uma das sinopses de um dos episódios da nova série de Pokémon. Primeiro eu vou ler ela pra vocês e depois eu vou começar a desenrolar. Vocês vão ver como que isso tem sentido, tá? São inúmeros elementos que apontam pra uma possível evolução do Pikachu. Vamos lá sem muita demoração. Manda aquele like, manda aquele like que é pra gente desenrolar essa teoria braba. Eu garanto que vocês vão curtir, mas vocês vão curtir. Deixa esse like e vem comigo! E nós estamos falando do episódio 6 da nova série de Pokémon. Bom, e só pra você se situar atualmente, a gente já tem o episódio 3, beleza? Sexta-feira agora vai sair o episódio 4, só pra vocês se ligando. No episódio 6, que tem o título E estamos olhando para a mesma lua, a sinopse é um bocado interessante. Esse título já revela muita coisa, mas eu vou ler a sinopse. Ah, atenção! Escutem! Com cuidado. Conforme sua jornada continua, Ash e os outros são atacados pela equipe Rocket enquanto cochilam ao ar livre. Eles de alguma forma conseguem lutar contra a equipe Rocket. Mas Pikachu acaba decolando pro céu ao lado deles. Agora separados, Ash e Pikachu começam a procurar um pelo outro, para que possam voltar a ficar juntos. Mas, não importa o quão separados eles estejam, Ash e Pikachu sempre estarão juntos em espírito. Será que eles vão conseguir se ver de novo? E antes de eu desenrolar a sinopse em si, vamos só pro título, tá? E estamos olhando para a mesma lua. Se liga que na primeira evolução do Pikachu, quando ele era um pichuzinho e se tornou Pikachu, lá no episódio 1 de Jornadas, olha esse take. Esse aqui é o take principal da cena. É o momento em que o Pichu evolui para Pikachu. Galera, olha essa lua aqui no fundo. Então, esse título do episódio, né, em que o Pikachu vai acabar evoluindo para a Raichu, já pode ser uma referência à sua primeira evolução, que é de Pichu para Pikachu, lá no episódio 1 de Jornadas, quando a gente viu aquela lua brilhando gigantesca no céu, no momento da evolução de Pichu para Pikachu. Ou seja, talvez o título desse episódio já seja uma coisinha da Pokémon Copper jogando ele pra gente, sabe? Já dando um indício de que acontecerá uma evolução também nesse episódio. Porque ela tá citando a lua, né, e a lua foi muito o que mais presente na cena de evolução no primeiro momento ali do Pikachu. Eu não tô dizendo que a lua tem relação com a evolução dele, mas eu tô dizendo que ela tava lá quando evoluiu. Então pode ser uma referência citando ela de novo. E partindo pra sinopse, ela nos diz que a equipe Rocket vai atacar o Ash e os outros. E nesse rolê, o Pikachu vai acabar decolando com eles. Resumo da obra, de alguma forma a equipe Rocket capturou o Pikachu. E galera, a gente tem que pensar o seguinte. Nesse momento, o Pikachu tá separado do Ash, com a equipe de vilões que sempre quis capturar ele. E também, nos momentos finais. A nova série de Pokémon é os momentos finais de Ash e Pikachu. Agora é o momento dessas coisas doidas acontecerem. Do Ash entrar num relacionamento, ter um possível casamento, e então ele ter a filha, rico, quem sabe, nova protagonista de Pokémon. É o momento do Pikachu talvez evoluir. Isso é completamente aceitável agora. A gente pode pensar esse tipo de coisa, porque é a reta final. E agora começa a juntar as coisas. Pode ser que esse título seja uma referência. O Pikachu vai estar nas mãos dos vilões que sempre quiseram pegar ele, tá entendendo? E pode ser que nessa decolada que ele deu com a equipe Rocket, eles nem estejam juntos. Cada um tá num canto. O Pikachu caiu num certo ponto, a equipe Rocket no outro, o Ash no outro. De certa forma, ele continua perdido. O Pikachu vai estar sozinho. E enfim, pra, digamos que, enfrentar seus medos, pra quebrar mais essa barreira, pra encontrar o Ash, ou então pra seguir a jornada dele. Quem sabe, galera? O Ash tá acabando. Eu concordo que você não consegue imaginar Ash sem Pikachu e Pikachu sem Ash. Eu concordo. E aliás, é até difícil talvez imaginar Ash e Raichu, depois de tanto tempo de Ash e Pikachu. Eu sei. Mas não descarta as possibilidades. Porque agora é o final da série. O Ash tá se tornando mestre Pokémon e ele, em teoria, se aposentará como protagonista. Então, quem sabe, também vai rolar uma separação de Ash e Pikachu. Meio difícil, concordo. Mas pode ser que aconteça. E nessa separação deles, pode ser que uma barreira seja quebrada e evolução. Pode ser que o Pikachu vai evoluir pra seguir sozinho. Ou que ele vai evoluir pra, de repente, se aposentar também, né? Ele acaba com o Ash, mas numa nova fase. Entende? Tipo, uma nova fase. O Ash se torna mestre Pokémon e o Pikachu evolui pra Raichu. Nesse momento que eles estão separados, fragilizados, vamos dizer assim. É o momento de superação. E a evolução pode vir junto, galera. Ou o Pikachu pode estar com a Equipe Rocket. E daí a gente tem duas opções. Ou a Equipe Rocket força uma evolução, o que é bem a cara deles, né? São vilões, galera. Você sabe que ainda que o Pokémon não queira, eles vão tentar ali alguma coisa. Eles podem forçar uma evolução com a Thunderstone. E, enfim, o Pikachu do Ash vai se tornar Raichu nesse cenário aí, tá? É meio complicado, porque, pô, completamente contra a vontade dele. Eu não sei se a Pokémon Cooper faria isso. Agora, uma outra que eu acho um pouco mais plausível. É sim, a Equipe Rocket capturou ele. E pra ele driblar os caras, pro Pikachu se libertar, sair e finalmente poder encontrar o Ash de novo. Ele vai escolher se evoluir, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a Equipe Rocket tem, com certeza, uma Thunderstone. Sem contar aquela que ele rouba, né? A Equipe Rocket gosta de furtar a coisa dos outros, tá entendendo? Então, eles claramente têm alguma coisa ali. Vocês estão ligados? Fora que, não é tão complicado achar Thunderstone assim, não, tá? Vocês lembram dessa cena aqui, nessas montanhas, né? Que os Pikachus estavam minerando Thunderstone. Então, assim, pro Pikachu do Ash ter acesso a uma Thunderstone e escolher evoluir, também não é muito complicado. Daí, ele pode escolher evoluir pra superar esse momento de captura, se libertar deles e ir atrás do Ash mais uma vez. Então, existem inúmeras possibilidades. O Pikachu pode evoluir por conta dessa despedida Ash-Pikachu, por conta dessa nova fase. Ele também pode escolher evoluir porque ele foi capturado e ele quer se libertar deles. Ele quer uma nova fase de poder, vamos dizer assim. Entende? Ele quer melhorar, ele quer ser diferente. Então, ele pode buscar evoluir por vontade própria. Sendo assim, ele se liberta dos vilões. Ou, então, também tem a outra opção de que é a própria Equipe Rocket forçar uma evolução em cima dele. Nesse momento, o que seria completamente plausível? A gente teria uma grande mudança em Pokémon. Afinal, o rosto do Pikachu mudaria, né, galera? Mas, é completamente plausível, como eu tô falando, porque é o final. Pokémon é a aposentadoria de Ash-Pikachu. Então, tá tudo bem. Se o Ash sofrer um time skip, ficar mais velho. Se o Pikachu evolui pra Raichu. E tem uma galera que ia gostar, e tem uma galera que não. Mas, a real é que é o momento de mudança em Pokémon. E isso faz sentido. Não é tão complicado ter uma Thunderstone. A gente sabe que é o momento que o Ash e o Pikachu vão estar distantes. Então, ambos estão correndo esse risco de mudanças. De acontecer uma coisa que o outro não tá sabendo e tudo mais. Vocês sabem que, tipo, a situação toda colabora. O Pikachu vai estar perto, ou então com, a equipe de vilões que sempre quis ele. Vai maquinando. Realmente, vocês acham que a chance é zero? Galera, é o final do anime. E olha esse título. Muito parece que foi uma referência. Não parece? Eu acho que pode ser que o Pikachu evolua sim. Nesse episódio. Ou então, até o final da série. O que você acha? Comenta aqui pra mim o que você acha disso aí. Mas eu acho que é completamente possível. Por conta disso que eu tô passando pra vocês. Eu acho que é uma situação que torna possível. Eu acho que o Pikachu nunca esteve tão perto de evoluir. É isso. Eu acho que pode ser por escolha própria ou porque alguém tá impondo isso a ele. Mas que pode acontecer. A minha opinião, o meu palpite é que se for acontecer, será por escolha própria. Eu acho que daí o Pikachu escolheria essa evolução pra conseguir alguma coisa. Quem sabe uma nova fase da vida dele, né? Um novo poder e tudo mais, né? Porque daí, querendo ou não, ele evoluiu, né, galera? Se tornou um Raichu brabíssimo. Mas isso talvez causaria impactos na comunidade de Pokémon. Porque mudou drasticamente o rosto. O Pikachu já não é mais o Pikachu, né? Muda o design, muda o nome, muda tudo. Mas o que vocês acham? Comenta pra mim. Vou estar esperando o comentário de vocês em relação a essa teoria. Porque é um tópico meio sensível. É uma mudança bem drástica. Vocês iam curtir ou não? Comenta aqui que eu vou estar respondendo todo mundo. Todo mundo tá liberado hoje. Coraçãozinho, like. E respondendo geral. Como eu sempre faço. Não é só hoje. Não é promoção. Não é dia especial. Eu faço isso em todo vídeo, todos os dias. Tamo junto, galera. Clica aqui e se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa comunidade linda maravilhosa. A galera aqui, como eu gosto de falar, é meio doido. O povo aqui é meio doido, tá? A teoria da galera aqui, fomega. Mas eu gosto demais. Eles são da hora demais. A comunidade aqui é top. É só, só tem gente fina. Gente top. Então, vem fazer parte. Porque você gosta de nerdice? É que é o seu lugar. Tá tendo vídeo todo dia de Pokémon e desse mundo nerd. E a galera interage. Tô falando. O pessoal aqui é brabíssimo. Sempre tão respondendo um comentário do outro. Tem mais teoria e tudo mais. E isso, galera. Eu gosto muito. Então, muito obrigado por você que já é inscrito aqui no canal. E se você ainda não é, se inscreve e receba vídeos novos todos os dias. Tamo junto. Vai ser demais. Um prazer ter você por aqui. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu feedback. Valeu e até mais.